Não sei como começar mas Isto aqui é um som de amor que envolve dois seres e duas almas Omnipotente, presente, carente, qualquer adjetivo que eu possa dar é insuficiente Porque este amor é ínfimo comparado com o que dás e o que faz um relacionamento íntimo Abençoado por Deus por ti agradeço tudo o que deste pois fizeste sentir Diferente a toda a gente, um pouco especial É estranho falar disto mas para mim é tão normal Felizmente quando preciso tenho-te a ti A tua força e o teu amor, paixão e calor Aquela unção que me faz mover espiritualmente e faz-me ver Que só tu és razão para viver Porque hoje sou seu scratch E se me quiseste, estou simplesmente a partilhar Aquilo que deste e aquilo que para mim és Ainda procuro decifrar Só espero que esta música consiga explicar Que para mim é algo mais forte Que devo bastante Que dá-me um suporte Que escrevo desta forma brilhante Muitos baixam a cara Têm vergonha, receio Do mundo que parece bonito E tu pareces feio Eu fiquei apaixonado Entreguem-me de vez A fazer algo expressando Humor por aquele que me faz Nada irá nos separar Não são as bocas do povo Que vai-me fazer querer-te deixar Estou perpetuamente preso E não quero sair a nenhum preço Porque eu estar contigo a todo o tempo Alegria e toda a paz que me tenho Foi dada por ti E hoje faz-me ser alguém Muitos caem em religiões Enganados por altrapões Que os milagres são multiplicar milhões Difama o teu nome E aquilo que era santo já não é Hoje em dia E eu pergunto como É o mundo tentações Pocados e ambições Que cegam toda a gente Com várias ilusões Mas eu não tenho visões Aquilo que eu sinto Está cá no peito Só tenho um pai E o mestre e um rei Uns dizem que eu pareço Mas não Eu não vim do macaco A ciência quer manipular E eu estou farto Não vou esconder Aquilo que sinto Eu abro a boca E digo que sim Sou teu filho Sou teu discípulo A boca que dás É mais que cito Amigos na FlipFolk Eu acredito Esses tenho E esses estão Eu e tu Sempre somos realmente Verdadeiros Cotrão Désse Tchau, tchau Tchau, tchau